Hoje vamos nos aprofundar na mais nova mecânica do Minecraft Arqueologia, vamos tentar explorar todas as estruturas possíveis que chegaram nessa atualização e fazer tudo isso até completar 10 horas. Analisar no final se todo esse tempo de dedicação vai ter valido a pena, seja apenas pela diversão ou pelas relíquias que vamos encontrar durante esse tempo. Mas antes de entrarmos nessa jornada, vamos entender um pouco de como funciona a arqueologia, de quais são essas estruturas e os melhores itens que podemos conseguir. Durante essas 10 horas, vamos tentar encontrar as estruturas de trilhas em ruínas, ruínas oceânicas, que podem ser as ruínas quentes ou as ruínas congeladas, templo do deserto e também poço do deserto. Nessas estruturas vamos encontrar a areia suspeita e o cascalho suspeito, que podem ser limpados com um pincel e com isso largarão um item, que pode ser comum entre as estruturas ou pode ser um item específico raro. Os itens que mais nos interessam são o novo disco relíquia, o ovo de farejador, moldes de enfeite e fragmento de pote. Bora então começar a nossa exploração. Primeiramente, precisamos encontrar nossa primeira vítima. E olha só, já enxamos. Estou lascado. E logo à frente de casa. Com o mais novo item em mãos, bora fazer os nossos pincéis. Para isso precisaremos de graveto, lingote de bronze e pena. Com os pincéis prontos, só nos resta encantá-los com remendo e inquebrável 3. Dessa forma ficaremos por um tempo maior na exploração. Vem o encantamento de Punch 2, sendo que estava comprando inquebrável. Ok, né? Não sei vocês, mas acho esse som da bigorna muito satisfatório. Boa rapaziada. Viajando por um tempo aí, encontramos nossa primeira estrutura. Essa é a trilha aí em ruínas. Já vamos começar limpando o cascalho só para garantir. Vamos retirar sempre com cuidado para não quebrar nenhum cascalho suspeito sem querer. E acabar perdendo os itens valiosos. Encontramos nosso primeiro cascalho que podemos limpar com um pincel. Será que vai vir? Ah, só uma semente de beterraba. Quebrei sem querer, pessoal. Encontramos mais um bem escondidinho aqui no canto. E infelizmente é apenas um corante azul claro. Vamos escavar o próximo. E apenas um arbusto seco. Boa, pessoal. Conseguimos um enfeite de armadura. Nosso primeiro enfeite. Vamos ver ele de perto. E olha, bem bonito. Gostei do design. Esses moldes não possuem uma chance muito alta de dropar. Nosso segundo molde. E olha só, esse é bem diferente do primeiro. Estamos indo bem. Dessa vez foi um fragmento de pote. Legal para decoração. Cansei de editar, pessoal. Só um descanso. Brincadeira. Olha, pessoal. Um tijolinho. Opa, não é. É aquele disco novo. Relíquia. Para ser sincero, achei que iria ser mais difícil de conseguir. Mas ele é bem bonito. Esse é o resultado, pessoal. Somente nessa escavação. Fiquei praticamente uma hora para limpar tudo. Que eu consegui ver. De itens mais valiosos até que deu um pouco, hein. E esse monte de terra acho que eu vou jogar fora mesmo. A partir de agora, vou tentar limpar o máximo que eu conseguir em volta dessa trilha. Para que a gente possa ver como que é essa estrutura. Como que ela foi feita. Já que essa vila ficou soterrada e passou a ser considerada histórica. Vou ter que arrumar meus equipamentos. Já estão quase quebrando com esse monte de item. Olha quanta coisa. Eu, hein. Não teve jeito, pessoal. Tive que voltar para casa. Trazer o beacon para cá. E colocar a race 2. Senão iria demorar muito tempo até eu conseguir tirar todo esse monte de pedra. Já vamos conseguir pelo menos economizar um bom tempo. Para as próximas escavações, hein. Essa é a vila histórica perdida no tempo e no espaço. Que ficou sem ser descoberta por séculos. E reza a lenda que essa vila era habitada pelos gigantes do reino de Elbaf. E só depois da nossa chegada. O grande herói de capa flamejante. Semi-Calvo. Essa vila voltou a trazer a sua história e cultura novamente. Levemente interessante. Bora para a próxima trilha. Ruínas encontradas. Vamos ver o que essa vila perdida aguarda de bom para nós. Meros aventureiros. E olha só. Já conseguimos mais um molde de enfeite de armadura. Muito bom. Vamos ver se temos pelo menos um pouquinho de sorte, né. Beleza. Mais um molde de enfeite de armadura. E opa. O segundo enfeite assim seguido. Posso considerar isso como uma leve sorte, né. Apenas. Terminada a escavação do local. Depois de uma hora. Esse foi o loot. Mas é lógico que juntei com os outros itens da trilha passada. Chegamos na nossa terceira trilha em ruínas. Conseguimos apenas um semi-item interessante aí. Mas vamos continuar até dar as 10 horas. E já pegando mais um pouquinho de molde. Boaz. Uma daquelas placas novas. Super boas para decoração. Final da trilha, gente. E esse é o resultado até o presente momento. Acredito que estamos bem. Agora são as trilhas oceânicas. Pegando um arzinho, né. Sempre bom respirar. Se lembrem disso. Ô louco. Meu Deus. Achei que estivesse jogando Minecraft e não The Walking Dead. Vamos quebrar tudo pela frente. Mas isso não, né, burro. Nada de interessante aqui. Só um mapinha mesmo. Vamos tentar achar pela primeira vez esse tesouro escondido. O que será que iremos encontrar? Porque os drops são basicamente os mesmos, né. Voltando para as trilhas oceânicas. Continuar limpando e escavando todos esses cascalhos. Olha o que acabou de acontecer. Agora começar a explorar as pirâmides do deserto. Ver como que está a situação por aqui e se vale a pena. Já vamos descer para o centro e torcer para ter coisa boa. Tomando cuidado com a placa de pressão. Vamos abrir os baús. E já começou com um livro encantado, hein. Mas não vale muito a pena porque eu já tenho, né. Já conseguimos também dois moldes de ferraria aí de enfeite. Muito bom. Inclusive tem maçã dourada e uma maçã encantada. Brabíssimas as maçãs, cara. Já valeu a exploração. Essa é a área que precisamos escavar para tentar achar as areias suspeitas. Uma esmeralda perdida. E uma TNT. Péssimo, cacá. Chegamos na segunda pirâmide. Vamos verificar se não tem nenhum creeper nem... Ou algum outro bicho. Vamos pegar os baús. E já conseguimos mais maçãs douradas. Com relação a escavação. Achei local bem ruim. Não valeu o esforço não, hein. Gasta coisa para vir aqui. E tem pouca recompensa para a arqueologia. Ainda mais se você não tem muito cuidado que nem eu. E acaba quebrando as coisas. Triste. Vamos sair daqui logo. E vamos para a última estrutura interessante. Os oceanos quentes. E tentar dar a sorte de conseguir pelo menos dois ovos do novo mob pacífico do Minecraft. O farejador. Ou sniffer. Pelo menos esse local nos fornece fragmentos de pote diferenciados. E olha quanto tive que cavar para tentar achar algo. Boa pessoal. Nosso primeiro ovo de farejador. Finalmente. Agora falta apenas um para que a gente consiga fazer a procriação deles. E não precisar mais ficar correndo atrás desses locais chatos para conseguir os itens. Muito bom. Valeu muito. Qual a chance disso acontecer pessoal? Um navio naufragado. Praticamente inteiro. E bem na frente de um templo oceânico. Ficou muito bonito. Gostei. The Walking Dead. Vamos continuar direto aqui. Já tem mais algumas estruturas aqui do lado. Dos guardiões dos tesouros. Mas todos já sucubiram a minha presença ilustre e poderosa. E meu Deus gente. Mais um ovinho. Agora podemos ficar bem mais tranquilos. Já conseguimos os melhores itens das trilhas. E olha. Mais uma areia suspeita aqui no cantinho. Escondidinha. Não. Não é possível. Mais um. Um do lado do outro. Meu Deus esse mundo está roubado demais cara. Vamos chegar mais aqui em casa. Mostrar para vocês os itens que conseguimos conquistar na nossa exploração lendária. E olha esses itens raros pessoal. Estou satisfeito com esses itens de verdade mesmo. Só vamos deixá-los arrumadinhos para ser mais legal de ver. Vocês podem ver gente. O baú estava cheio de pólvora. E agora está quase terminando. Antes de finalizar o vídeo. Vamos fazer um local bem simples. Apenas para trazer o farejador de volta para esse mundo. Pegar os itens básicos para montar um cercadinho para eles. Fazer uma área de 5 por 5. E colocar moss block para acelerar o tempo de crescimento. Quero pegar logo as novas plantinhas. Vamos colocar os 3 ovos que conseguimos nas ruínas oceânicas. Quentes. E esperar 10 minutos até o ovo chocar. Como vocês podem ver o estágio já foi concluído. Está rachando. Enquanto isso peguei algumas mudas de cerejeira e farinha de osso. Para colocarmos em volta da... Para dar uma semi decoração. Boa pessoal. O primeiro já foi. E é um móvel um tanto quanto peculiar. Diferente dos outros que estamos acostumados. Agora foi o segundo. Então o terceiro já está chegando. E boa. Agora é só esperar eles crescerem. Tive que aumentar um pouquinho o lugar aqui pessoal. Pesquisei e eles só acham as flores no espaço de 6 por 6 pelo menos. Bom pessoal. Chegamos ao final do vídeo. E vamos conversar sobre o que eu achei dessas trilhas. Lógico que é uma feature bacana. Adiciona novos itens aí para o jogo. Para decoração e tal. Ajuda um pouco aí na diversão. Experimentar novas explorações. Mas na minha opinião isso não vai ser algo que continuará a ser utilizado com muita frequência. Mas é isso pessoal. Comentem aí o que vocês acharam dessa questão da arqueologia. E o que vocês acharam do vídeo. E é isso. Fiquem bem. Até a próxima.